E aí, pessoas! Tudo bem com vocês? Meu nome é Patrícia e você é muito bem-vindo, bem-vindo aqui no canal. Gente, acabei de... Tô com o olho avermelhado, porque eu acabei de tirar uma make, tentei fazer, deu ruim. Aí, eu vou voltar de novo e fazer, tá? Já sabia que essa paleta ia dar o que falar, então, vamos lá. Aí, gente, pra demaquilar, eu usei esse produto aqui, ó, da Neutrogena, tá? Esse jibitlin aqui, tá? Ele é bifásico. Maravilhoso, gente. Limpa mesmo. Já passei esse hidratante aqui que eu uso pra maquiagem, tá, gente? Antes da maquiagem, que é o Nivea Soft, tá? Porque ele é suave, ele é levinho, ele deixa um vicinho. E vamos embora. Aí, o que é a polêmica de hoje, né? A polêmica de hoje é a paleta Nine Shades aqui da Mariana Saad. Aí, você vai falar assim, Patrícia, essa paleta saiu há mais de quatro anos, né? A Mari lançou um monte depois, até vou falar o nome das outras que ela lançou, ó. A Doze Shades, ou Twelve Shades, né? A Blush Come, a Face It All, Special Day, Best Wishes, Let It Shine. E lançou paletinha de iluminador, lançou paletinha de contorno. Então, a Mari tem uma gama de produtos muito grande. A gente tem pincel, ela tem esponjinha, ela tem gloss. Eu só não vi batom, tá, gente? Se ela tiver batom, vocês anotam aqui pra mim. E já aproveita e já se inscreve no canal, tá bom, galera? Somos mais de 700, aí... Tamo quase lá, tá? Se inscreve no canal, curte, marca o sininho aí, faz um comentário. Pathy, eu sou de Santa Rosa de Viterbo também. Pathy, eu sou de São Simão, aqui pertinho de você. Pathy, tô do outro lado do mundo. Dá um aceno pra mim aqui, tá bom? Então, antes vocês comentavam mais, gente. Vamos conversar, tá bom? Hoje eu estou com os cabelinhos esticados, acalmados, na chapinha mesmo. Porque a gente quer mudar. Tem dia que você tá cacheada, tem dia que você tá quase que lisa, né? E a gente vai brincar com isso, porque a gente pode brincar, né? Você pode brincar com o cabelo que você faz o que você quiser. Você prende, você solta. Você põe tic-tac, Maria Chiquinha, Arquinha, Travessinho, Bandana. O cabelo é teu. Bom, gente, então vamos lá sem delongas, tá bom? E por que que essa daqui é uma polêmica? Eu tentei fazer uma make agora, gente. Tava linda a make. Aí eu fui entrar com o preto. Gente, o preto dela é... Essa paleta é muito pigmentada. E o preto dela é muito perigoso. Porque ele é um preto preto. Dependendo do tom que você tá trabalhando, ele vai engolir. Então, eu vou voltar de novo com a mesma make que eu tava fazendo. Só que dessa vez eu vou ficar bem distante do preto, tá bom? Então, bora lá. Então, gente, eu vou começar com a pele que eu já hidratei. Espero que ela não esteja brava comigo, porque eu já limpei e vou fazer outra make no mesmo dia. Eu vou entrar com o Elixir aqui da Bruna, tá, gente? Os produtos da Bruna são maravilhosos. Vocês sabem que eu sou suspeita de falar da Bruna Tavares, porque ela é perfeita. Os produtos são perfeitos. Eu ouço falar muito que a Bruna estuda, que a Bruna se esforça. Tanto que tá com uma coleção maravilhosa da Disney aí. A gente não consegue comprar. Tudo esgotado. Todo lugar que você olha tá esgotado. Tem um produto ou outro, que nem o batomzinho em bala, eu não vou comprar. Né? Eu gosto do gloss. Mas é... 60 reais, gente. Um pouco puxado, tá, o batomzinho. Não sei também, tá, gente? Que da Make Me também tá nessa fase, hein? Tá nessa... Nessa faixa. Só que é super hidratante, né? Aí não dá pra comparar produto não, gente. Cada um tem uma entrega, né? E outra linha da Bruna é uma linha de edição especial. Que ela fez junto com a Disney, né? Vamos falar onde essa menina... Onde essa menina chegou, né? Ó, gente. Como é que dá um visto bonito. Tá o Elixir. Agora eu quero comprar o olhinho. Tudo produto que já passou, tá, gente? É igual essa paleta aqui. Ela deve ter uns 4 anos. Mas eu vou voltar alguns produtos. Porque eu tenho vontade de ter, tá? Quando eu comecei a fazer o canal, já não estavam mais em alta. Mas tem produto que eu simplesmente quero ter. Quero ter a paleta da Alice Salazar. Tem uma coiseira aí que nós temos que fazer um flashback. Então, vamos lá. Então, o que que eu vou fazer? Agora eu vou entrar com a base, né, galera? A base, gente, é essa cover-up aqui, ó. Da... Mari Maria, tá? Gente, a base eu paguei 40 reais na Sephora. Olha, a paleta, gente, eu paguei 120 reais na Sephora, tá, gente? Tá até aqui a notícia. Uns trap 6, pra vocês não falar pra cima de trocas. Ó. Vou apagar aqui o CNPJ e tal, mas, ó. Dá uma pausinha aí pra vocês verem. Gente, essa paleta tá 90 reais, eu acho, que na Amazon, tá? E pra todo lado que você procura aí, tá nessa faixa de 80 e pouco, 90 reais. Quer dizer que eu paguei 30 reais mais caro, tá bom, gente? Na loja física, né? E às vezes tem lugar que você compra até sem frete. Então, gente, pesquisa, tá? Pesquisa. Nós que é pobre, minha filha. Não tá podendo fazer graça, não. Fiquei muito chateada com a Sephora, viu? Então, até eu andei olhando outros produtos deles lá, realmente, é só na força da emoção mesmo. E vambora. Ó, vamos com a base da Mari Maria, minha cor é a 03. No dia que a menina aplicou pra testar, eu achei ela muito clara na minha pele. Gente, ela fica linda. Porque ela é mate, eu tenho um monte de base mate. Mas ela é linda, ela fica muito bonita. Muito bonita mesmo. Sem demagogia. Eu tava morrendo de medo dela ficar aquele secão, sabe? Aquela coisa trincada. Porque a gente que tem pele madura, olha pra você ver como é que ela é cremosinha. Tá vendo isso dela? Tem que hidratar bem a pele, tá, gente? Independente aí do teu tipo de pele, sempre tem que hidratar. Mas olha que bonita. Olha isso. E barata, gente. 40 reais eu achei barata. E eu não tinha nada da Mari Maria, né? Até eu fui lá pra comprar a base e a paleta, né? Uma das paletinhas lá. Só que só tinha a paleta laranja. E eu achei a paleta laranja muito fora, assim, do... Na minha realidade, tá, gente? Muito colorida, né? Pro laranja. E eu tenho um pouco de dificuldade com cor, tá, gente? Ó, a única coisa que eu falo pra vocês é que ela é durinha de apertar. Achei ela durinha de apertar ali. Não sei se vocês aí comentam aqui pra mim. A embalagem é um pouco durinha. Se você tiver o... A munhequinha aí mais fraca, vai ter que fazer mais força. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que todo mundo vai passar. Viu? Que manita. Muito bonita. Muito bonita. Bom, galera, essa foi a parte fácil. Agora nós vamos para a parte que a gente vai começar a fazer essa maquiagem. Aí, gente, as cores dela aí... Eu era encantada por ter essa paleta, porque eu acho ela desafiadora. Mas, pro futuro, eu vou mexer com essas cores assim, tá, amores? Hoje eu vou ficar na minha gama aqui de conforto. Que pega esse L aqui, ó. Tá? Até aqui. Tá? Essas três aqui. Not now. Então, eu vou entrar, gente. Eu vou começar novamente, gente. A maquiagem tava ficando linda. Mas, fui entrar com o preto. Joguei a maquiagem no luxo. É muito forte. É muito lindo. É muito lindo. Mas ele não combinou. A maquiagem não ficou legal. Então, eu vou entrar com esse daqui, que é o soft brown aqui. Pra fazer o arquinho, tá, gente? Gente, a minha forma de fazer maquiagem... Às vezes, as meninas aí, eu vejo algum comentário que as meninas falam assim... Ai, maquiagem anos 90, o jeito de fazer, né? Tô falando que falam da minha, tá, gente? Às vezes, eu vejo as meninas nos tutoriais comentando... Ah, hoje eu vou fazer um flashback e tal, tal, tal. Gente, eu só faço meio que assim, tá? Porque eu faço o arco, né? E pra fazer o fundo, depois eu trabalho mais ele. Eu vou voltando e vou fazendo. Mas é... Dificilmente dá errado. Acaba chegando no mesmo resultado. E eu acho que, às vezes, as meninas, elas... Perdem um tempo maior ali esfumando. Tentando acertar, tentando corrigir de fora pra dentro. Tá, gente? Assim, eu acho que eu erro menos. Pelo menos, a minha forma de fazer. Não chore. Quem cuida de você não dorme. Levanta. Tem muita gente que te ama. Deus mandou um te dizer. Que vai acontecer. Olha lá. Muito bonitinho o fundo. Agora nós vamos entrar... Com... Essa cor aqui. Que é o Dark Brown. Gente, ela é muito pigmentada. E ela tem essa coisa dela, esse formato dela de... Com uns pumpzinhos, né? Não sei como é que chama isso aqui. É... Grande, redondo, né? Ó, esfuma super bem. Eu falo pra vocês, porque eu tenho a mão pesada. Eu sempre dou uma... Uma embaçada. Estou esfumando super bem. E ela tem essa coisa de paleta mesmo, sabe? Carinha de... Ah, sei lá. De maquiagem mesmo, sabe? Aquela coisa que você fala assim... Ai, pô, tá ali. Que maquiagem. Que é a tua vida. Cuida da tua vida. Não sei o modelo que você gosta. Inclusive, gente... Na... Na... Eu... Ainda não tenho, né? A coleção da Minnie lá, da Bruna Tavares. Tá um horror. Você não consegue achar. Né? Na internet. E... Eu notei que a paletinha de blushes, né? E a de... A de sombras. Ela tá num formato muito legal de paleta, né? E quem é da antiga, né? Eu comprei a paletinha, mas eu peguei a mãozinha de blush. Não consegui pegar a rosa. Vai chegar. É... O pessoal elogiou muito, né? A embalagem, né? E... Pra quem é veterana aí... Que mexe com maquiagem é mais tempo, né? Nós, assim, mais vividas, né? É... Os quartetos da Avon vinham todos naquele modelo de embalagem, tá? Depois eu vou mostrar pra vocês a hora que chegar. Guarda essa aí e depois vocês me cobram se eu esquecer. Gente, olha que lindo que tá isso. Já tá muito chique, ó. Muito chique. Aí, agora, gente, que começa o grande desafio. Porque eu já tô com uma on mais clara em cima, uma onzinha mais clara embaixo. Então, eu vou fazer lá em cima, bem de levinho, esse laranja aqui. Que é o Pumpkin. Pumpkin. Desenvolta. Desenvolta. Tá? Só pra dar mais uma clareadinha. Mais uma coisa mais tropical, sabe? Da coisa. Gente, é muito pigmentada mesmo. Mas é muito gostosa de trabalhar, viu? Eu falo que eu tenho a patinha pesada pra me errar. E, assim, é... Você corrige rapidinho. Deus mandou te falar Que tudo não vai passar Não chore Quem cuida de você não dorme Levanta Tem muita gente que te ama Muito bom! E agora que nós vamos entrar Que desafio Tá bom, gente? Acho que eu vou até com o dedinho Não, eu vou com esse pincel aqui, ó Esse pincel é o Macrylan Ou A10 E eu vou entrar com a Warnie, tá? Que é a... Falei que eu não ia, mas a... Tô bem de levinho, tá, gente? Tô bem cuidadosa Bem cuidadosa Porque nós não queremos fazer arte Não queremos fazer E fazer e ter que fazer Porque o dia é muito da pele, tá, gente? Eu dou muito valor nas meninas aí Que fazem vários looks aí No mesmo vídeo, tá? Vocês têm que curtir Se inscrever no canal das meninas aí Porque criar conteúdo, gente É... É uma coisa que a gente faz por amor mesmo, tá? Faz por amor É gostoso estar aqui É gostoso conversar com vocês Mas lá trabalham Igual eu vejo Às vezes tem blogueira Que faz vários looks Ela chega uma... Chega uma... Palitinha nova Ela vai e faz vários looks No mesmo vídeo, sabe, gente? Porque eu não sou maquiadora, né? Eu venho aqui brincar com vocês Pra mostrar pra vocês Que se eu faço Vocês fazem também Mas tem blogueira Que eu vou falar pra vocês Eu tiro o chapéu Fazem vários looks Aí tira da pele Eu acho que judia muito A pálpebra da gente É uma parte muito sensível, sabe, gente? Então fica assim Elas estão de parabéns Aí, gente Na linha de baixo dos olhos É onde eu passei o preto Que ficou tenebroso Então eu vou entrar Com esse... É pumpkin, tá? Com esse laranjinha aqui de novo Tá bom? Morrendo de medo De errar de novo Vocês vai E compartilha os vídeos Comenta pra as meninas saberem Pra nós saberem Se tá gostando Porque é muito importante Vocês não sabem Tanto que é importante, gente E outra, né? Igual o canal da Pathy aqui, né? Nós já somos Mais de 700 pessoas, tá? Vocês têm acompanhado os shorts? Você veio pelo short Ou você veio pelas meias? Ou você veio pela chácara? Gente Os shorts são totalmente aleatórios Porque é a cabeça dessa blogueira E é a cabeça De muita gente Eu gosto um monte de música Eu não consigo ficar sem música Eu gosto de louvor Eu gosto de pagode Eu gosto De rock Eu gosto de pop Eu gosto de dance Eu gosto de uma coiseira Aí, gente O que a Pathy pensou, né? De fazer Calma que nós vamos voltar Para os olhos, tá? Eu vou tentar fazer Um leve contorninho Aqui com ela mesma, tá? Então eu vou entrar Com o contorno Com esse bem grossão aqui Porque se eu errar Ele já vai me ajudando Então já tá Soft brow Não chore E aí, gente Vocês têm que se inscrever Aí no nosso canal E dar uma força Aqui pra nós Pra nós passar mais tempo junto O que que é esse pretinho, galera? O que que é isso Na minha pele? O que que é isso? O pincel tava sujo Mas já corrijo isso agora Já aproveito essa esponja aqui Pra testar, ó Pra ver se ela é boa, né? Não chore Quem cuida de você Não dorme Será que aconteceu com o pincel, hein? Parece que eu não tinha Coisa preta nele, caramba Falo pra vocês Que esse preto tá me perseguindo Peraí que nós vamos pegar Outro pincelzinho Pra fazer, tá? Essa esponjinha é baratinha, tá, gente? Baratinha, baratinha Muito boa A nariz já começa a coçar Vamos entrar, então Com esse pincel aqui Da Eudora Glam, tá? Ele é de blush Mas nós vamos fazer contorno Porque é problema nosso, tá bom, gente? Ninguém tem nada a ver com isso Ele é bem clarinho Só que ele tá pegando no preto Por isso que ele tá pegando Essa manchinha preta Galera Pronto Pronto Ó, tá truque de água Ficou um pretinho ali Pra ver se essa bosta Não chore Quem cuida de você Não dorme Esse pincel aqui Ele é gostosinho Mas ele é duro Sabe? A cerda dele é dura Levanta Muita gente Que te ama Gente, por que que Às vezes vocês Vê o carcado contorno? Porque eu realmente Não enxergo Cuida da vida de vocês Eu não enxergo Agora o que que eu vou fazer? O brush Eu vou entrar com esse Cranberry aqui, tá? Ele parece um blush com iluminador Vamos devagarzinho Pra ele fazer Tá? Porque aqui tá tudo certo Até agora Aí se dá errado, gente Depois eu faço um encerramento Olha, gente Que lindo Gente, eu gosto do blush Bem pertinho aqui dos olhos, tá? Eu acho que dependendo da maquiagem Ele dá até uma valorizada Na cor dos seus olhos Assim Que já são amendoados Acaramilizados Cor de mel Cor de abombra Cor de... sei lá Eu acho que ele Ele dá uma clareada Uma valorizada nos olhos Ó Nossa Vou provar nesse mesmo pincel E vou parar por aqui mesmo Tá bom Senão eu vou acabar fazendo Caca O que que vocês estão achando? Agora, gente Eu vou fazer Eu vou pegar a maça de cílios Tá? Não sei chegar mais perto Tá começando a chover Esse tabarulhinho de chuva, gente Vocês conformem aí Vou entrar com essa da Avon aqui A Legendary X Station Tá? E vou tentar fazer uma arte também Enquanto isso Tá bom, gente? Eu comprei Esse negócio aqui E vou tentar aplicar Se não dá certo Vocês cuidam da vida de vocês Tá? São cílios plus X Comprei no Goya Paguei R$16,99 Efeito natural Tá bom? 3D O que que eu vou fazer? É pra indicar ali Salazar Tá? E vou tirar aqui O modelo que eu quero É o mesmo modelo Tá, gente? São três iguais Ó E a Alice Passa a colinha Antes Aí eu comprei Essa colinha aqui Da Macrilã Tá? Vou puxar qual é a água Pra ver se tá funcionando Rapaz Se dá errado Eu não gosto de despostir Isso Eu acho que fica exagerado Em mim Mas É pra vocês Dar a opinião aí O que que vocês acham Tá? Vamos ver se eu vou conseguir Colocar também Aí que que a Alice fala A Alice fala assim Passa a cola E deixa a colinha Secar Ó Passei a colinha Vou deixar a cola Secar E secar um pouquinho Ó A chuva Pronto Ele vai secar Nós vamos passar Más preticílios Gente Independente Do que você usa De maquiagem No dia a dia Se você passar Uma máscara De cílios De um batom Você tá pronta Tá? Olha como a máscara De cílios Dá diferença Né? Como ela já dá diferença Olha o paciocinho Lá Pra valorizar Ó Não chore Quem briga de você Não dorme Vamos lá Vamos lá Vamos lá Gente Eu gosto de maquiagem Fica assim Essa marca Assim mais marronzinha No rosto Sabe? Eu acho que ela dá uma Sei lá Uma cara de gringo Uma cara de chique Let's try Agora Nós vamos tentar Aplicar os cílios Vamos ver Se eu consigo Aqui mesmo Será que é assim? Gente Engraçado Que quando eu compro Eu sempre testo Em casa Sabe? Rosinha Sempre dá certo Na primeira Vamos ver se ele vai Se bonzinho Da Tati Agora De saber Não chore Não chore Depois Lindas Maravilhosas Com ele Posto Vamos acertar Deus mandou Te dizer Esse Esse Eu tive Mais dificuldade O que vai Acontecer Realmente Não quer Não quer Colar Aqui Pronto Pronto Ele tá Meio Teimosinho Mas vocês me dão Descontam Porque é a primeira vez Que a gente faz Isso ao vivo Agora eu vou voltar Com a máscara De cílios Pra tentar Corrigir Aqui o penteado Dele O que vocês Estão achando Vocês acharam Que mais um Ia teimar Mas teima bem Só o gatinho Gente Que eu vou falar Uma coisa Pra vocês Não é de Deus Não Eu acho Que esse lado Daqui Ele não Encaixou O final Aqui E eu não vou Fuçar mais Porque senão Vai estragar Achei que ficou Bonito Tamo aprendendo Tamo Tamo no caminho Certo Tamo também O que vocês acharam Vocês acham Que fica muito exagerado Pra mim Fala aqui Deixa nos comentários Eu vou aprendendo Tá gente Aqui eu achei Que ele não desceu Direitinho Mas eu acho Que ele já secou E não vou teimar Não pra não estragar A make E o batom Galera Eu vou passar Esse batom Aqui ó Da Nina Secrets A cor é Pink Azalea Ó Ele é Desse pump Aqui É um coraçãozinho Que fofo Aí você vai apertando E ele vai saindo Produto Sério Que eu vi Vários tutoriais E não ri Ninguém ensinando Como que você guarda O Produto Como que você faz Pra ele voltar Pra Pra embalagem Acho que o certo Se você comprar dele É você Colocar só O Apertar só O suficiente Tá gente Não tem como Não tem como girar nada Tá Só fechar Faz um tempinho Já que eu tenho Não é lançamento Não Gente A make é essa Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês estejam bem Com Deus Com o trabalho Com os amigos Com a família Sabe Que Deus possa te proteger Te iluminar Te guardar Eu tô aqui de volta Devagarzinho A gente vai trazer mais conteúdo A gente tá passando Alguns momentos aí Mas a gente vai vencer Acredita em Deus Fica firme com ele E Tô escutando Um trovão que gostoso Espero realmente Que vocês tenham gostado Da paleta Essa paleta É um desafio Que eu tinha E tô enfrentando Muitos outros Tá gente Tava pesando 89,400 Já tô em 86,5 86 Varia um pouquinho Mas eu já tô cuidando Do meu peso E tô cuidando Da minha autoestima Tô cuidando um pouquinho Mais de mim Da minha espiritualidade Do meu descanso E tem sido uma fase Muito boa pra mim Tá Por mais que venham Algumas dificuldades Mas quem tem os olhos No senhor Minha figa É tudo certo Gostaram? Se gostaram Deixa um comentário aqui Tá bom? Se inscreve no canal Curte e compartilha Beijo Até já já